Olha gente, com elogios à vendedora e pedidos de desculpas, assaltante educado, rouba loja em shopping do Recife. Aguarde aí que eu vou trazer já o vídeo aí pra você. Esse assalto de forma educada por parte desse homem de 40 anos, que foi preso depois de assaltar essa loja de perfumes no shopping Boa Vista, no centro do Recife. O que chamou a atenção foi exatamente a forma bastante educada e gentil com que o assaltante abordou a vendedora. Elogiou pela maneira como a funcionária atende os clientes. O criminoso pediu para a mulher repassar alguns produtos e o dinheiro do caixa, sem estresse. E ainda agradeceu pelo atendimento. Acompanhe mais detalhes agora. Uma forma que vocês tratam bem, os clientes, vocês, a forma de explicar, o meu objetivo aqui também é você tratar bem as pessoas. Está tendo um caminhamento que são aqui, não vai fazer mal. Eu não sei se você já entendeu, tá certo? Se ela vai ficar assim, ao mesmo, vagadinho, sem reagir. Se você reagir, meu colega aí está me dando com isso aqui, não vai ser difícil pra você. Só quer dar empresa, nada a ser. Volte na sacola, um pouquinho, com gentileza. Vem pra casa, fique nervosa não, que eu sou profissional na área, tá bom? Mal nenhum eu não sei o que fazer, tá certo? O dinheiro, tem que ver que daí dá as notas mais altas, mais baixas aí, né? Que vai sacos, não vai abrir em mim. Se inscreve, desculpe, mas isso é muito possível, tá certo? Não quero aqui fazer normal o seu, tá bom? Fique tranquila, nem o mal é o que você sabe. Você só vai fazer o seguinte, você só vai abrir essa porta e entrar nessa escada aí, tá bom? Sem nenhuma reação, em vagadinho, sem olhar pra mim, Não estou obrigado pelo atendimento de estufa, quem está aí sim, tem ninguém de estufa, pode subir, vai lá, vai. Vou pegar mais dois que eu come aqui, tá? Fica aí, não sai daí não, viu? Sai daí não, viu? Sai daí, não viu?